Acabei de descobrir um negócio muito legal aqui, eu estou analisando as rotinas da ROM principal, da CPU principal do teclado musical Tecnix, KN5000, e normalmente uma das coisas que eu faço, que é bem simples, é dar uma olhada no comando strings para ver o que tem de texto em ASCII dentro do binário, aí você vê várias mensagens em várias línguas, que são coisas que aparecem na interface de usuário e tal, normal, só que também tem aqui algumas outras coisas que me chamaram a atenção, por exemplo, isso aqui parecem nomes de rotinas, mais para baixo aqui, todos esses nomes aqui parecem nomes de rotinas, inclusive, esses prefixos de duas letras, AC, IV, DP, TR, SE, eu não tenho certeza exatamente o que significam, mas eu tenho uma suspeita, eu fiz até uma listinha aqui, dos possíveis significados, sound engine, audio processor, direct play, e tem esses DB aqui que me chamaram a atenção, debugging, né, então eu vi aqui que tem um nome, qual é, é, tem um desses nomes que tem DB na frente, de debugging, deixa eu ver, ah, eu posso ir no editor AXI decimal aqui, e tem todos esses nomes, né, esses nomes são símbolos, no meu desassembler eu dei um jeito de interpretar essa tabela e extrair todas essas strings, as strings, e um pouquinho antes das strings, tem também os ponteiros das funções, então, tem ponteiros de números de 4 bytes, né, tá escrito aqui, ó, de trás para frente, 00EAD4EC, isso aqui é um ponteiro para o endereço de memória, onde está uma dessas rotinas, então eu fiz o meu desassembler analisar, é, analisar o binário, né, e fazer o parsing extraindo essas strings e extraindo também esses ponteiros, e eu tenho aqui um documento que eu anotei os, os, todos esses nomes de strings e os ponteiros, né, tem, na verdade tem dois ponteiros, esse aqui é o ponteiro da instrução, esse outro aqui eu não sei o que que é, talvez seja um bloco de dados de inicialização das variáveis, mas enfim, eu tenho nessa coluna aqui os endereços das rotinas, e a que me interessou mais era uma chamada, é, debug menu, aqui, tá lá, DB, debug menu, procedure, né, e tem esse endereço FA33EE, que é o endereço da, da rotina, aí que eu fiz, eu não sei como é que se faz para acessar esse menu, mas eu sei que outras dessas rotinas acessam, é, outras telas na interface gráfica do teclado, então eu peguei o, uma outra dessas telas que eu conheço, que é a, sound edit, tem algum lugar aqui, sound edit, não, eu teria que olhar aqui, mas eu fui num, no meu script de patching, e eu tenho lá o endereço, esse endereço E8FFF6, é o endereço onde fica o ponteiro da, da rotina sound edit menu, e eu substituí o ponteiro que estava nesse endereço, que é onde estava o ponteiro da sound edit, eu substituí pelo valor do ponteiro da debug menu procedure, então aqui no meu script de patch, eu tenho uma linha só que eu digo, o endereço do binário, onde eu, na verdade o endereço da memória, onde eu vou escrever, é, é, E00000 menos do que isso, o valor, o offset dentro do binário, né, porque o binário é, alocado na memória de E0 até, até FFFFFF, então eu pego esse valor aqui, e tiro esse E da frente aqui, vai dar o offset dentro do arquivo binário, então eu vou naquela posição do arquivo, e salvo esses 3 bytes, que são justamente o número FA33EE, que é dessa tela de debug, talvez tenha um jeito normal de acessar essa tela, mas eu não sei como é que faz para acessar essa tela, deve estar escondida atrás de algum comandinho lá, de alguma sequência secreta de pressionamento de teclas, do painel, alguma coisa assim, não sei, então eu não sei como acessar, mas eu simplesmente estou substituindo um menu pelo outro, para eu acessar esse menu de debug, então eu faço esses 3 bytes de patch no binário, aí o binário modificado eu comprimo, gravo num sketch, usando esse, é, interface flop via USB, boto o sketch lá no teclado, instalo o sistema nele, e aí quando eu ligo, aliás, vou mostrar aqui a tela de abertura, está modificada, está aparecendo o logotipo, Happy Hacking, que foi outra modificação que eu fiz também, né, na tela de abertura, e aí uma vez que está ligado aí, eu vou aqui no, no menu sound, que era o que eu substituí pelo menu de debugging, quando eu pressiono sound aqui, ele abre ali o, olha, essa tela, então essa tela, ela tem uma opção aqui da esquerda, debug window, que se eu pressionar, ele abre essa coisinha aqui, ó, debug time, e aí tem uma setinha aqui, se eu apertar o botão, ele muda para memory dump, e aí no memory dump, eu tenho o endereço, eu consigo ver o que está na memória do teclado, é, na verdade faz um, faz um dump só, exibe na tela só, né, não salva em sketch, então, não, não solucionou o meu problema ainda, que é de extrair todas as ROMs para poder botar no emulador, mas, eu consigo pelo menos visualizar aqui, o que que tem na memória, isso pode auxiliar no processo de fazer os dumps, porque, é, eu consigo verificar aqui, no equipamento funcionando, como é que está a memória, e tem umas, uns botõezinhos aqui embaixo, que eu posso apertar, para mudar o valor, né, do endereço, então, ele está lendo do endereço 00F980, mas, eu posso vir aqui embaixo, e apertar esses botões, desde a unidade, né, está, aumentando de um em um ali, mas, eu posso mexer também no, no segundo dígito extracimal, aquele 8 vai virar um 9, A, B, C, e também no terceiro, no quarto, no quinto, e no sexto dígito, por exemplo, aqui, ó, se eu for lá na, no endereço, acho que é, e, 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 zero, e, zero, e, zero, e, zero, 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 isso aqui, é o começo da ROM, e, de fato, eu sei que, no dump que eu fiz, tem, é, tem essa cara aqui mesmo, tem umas strings lá no começo, tem esses valores numéricos, no início da ROM, da, da, da flash principal, e assim por diante, então, isso aqui vai ajudar bastante, Ah, e tem uma outra coisa aqui, que ele tem um, uma tela de, esse check title aqui, aparece, We are Thaian Boys, isso aqui era um easter egg, eu acho, isso aqui deve ser o, o codinome do, do time de desenvolvimento, né, imagino, isso aqui, isso aqui,